Música Bem vindos a Diarreia Cinematográfica Onde o filme é tão pútrido que fede a diarreia Nessa edição irei analisar o filme de uma lenda da internet Um faroeste moderno feito no Brasil Com Clichy Wood brasileiro e velho Ele é o João Amorim Em Obrigado a Matar Não ser confundido com o faroeste de mesmo nome de 1955 Obrigado a Matar virou sensação na internet Devido a introdução dele com interpretações de destaque E como o título sugere Amorim busca vingança pela morte de sua mulher Indo atrás dos melientes que os atacaram Já que a gangue aterroriza a cidade interiorana de Lages em Santa Catarina Quem é fã da boca do lixo Já deve conhecer João Amorim de Calibre 12 do Tony Vieira Numa trama semelhante de vingança contra uma gangue que também mata a família dele Algo que nosso parceiro o Reviltado já abordou em uma de suas análises Apesar de Calibre 12 ter sido o último filme de Tony Vieira Especializado em filmes de ação João Amorim seguiu a carreira Realizando algumas obras até se realizar a lenda Obrigado a Matar Que é um filme comercializado para locadoras locais E como mal passa dos 40 minutos de duração O que não o categoriza como longa-metragem para o cinema Resolvi aceitar a empreitada de assisti-lo Ainda mais depois do filme anterior analisado por mim Pois ainda não criei coragem a voltar aos filmes trashs com duração normal Por medo de ser tão sofrível quanto o anterior E me dar algum problema de saúde Mesmo que aquele só tenha 50 minutos O filme começa com os créditos iniciais Que rapaz Nem vou comentar a fonte de letras Que é claramente uma básica Mas se queriam mostrar cenas do terreno onde se passa o filme Por que não simplesmente filmar o ambiente em tempo real Em vez de colocar em uma imagem estática sem graça Aliás, note como só é apresentado o primeiro nome do elenco ou apelido Com exceção do próprio Amorim Como se tivesse vergonha de ter participado dele Que já sabendo que ia bombar E fizeram as exigências para atuarem nele Então conhecemos a mulher e filha do Amorim desanimados Filha, por que você está tão triste? Estou com muita saudade do meu pai Filha, eu também Estou com muita saudade do teu pai Saudades? Quanto tempo ele está longe da família? Estaria de viagem? Mas logo na cena seguinte João Amorim chega para a alegria deles Que saudade Eu também Meu amor, o chimarrão está prontinho do jeito que você gosta Ué, chimarrão quentinho? Se estava preparado para ele especialmente Então como estavam com saudade se a mulher sabia de sua chegada? Aliás, nem me façam comentar a interpretação dos personagens Pois se eu fosse abordá-lo aqui A análise se alongaria indefinidamente Pelo filme cometer os crimes de assassinato Esquartejamento e enterro às artes cênicas A família aproveita a alegria da reunião familiar Mas por pouco tempo Pois a casa será invadida por uma gangue Acaba com ele, Leon Meu amor Acaba com ele Meu Deus Que loucura Amorim usou um meteoro de Pegasus no bandido Que foi tão efetivo Que matou um de seus capangas Antes de ser baleado Logo em seguida O chefe da quadrilha se interessa na mulher do Amorim Vamos aproveitar esses gravos, momentos Não, me mata também Nem morta É isso que você quer? Santana Acaba com ela Ai Eu sei que eu não ia ficar falando das interpretações Mas essa aí foi de matar De matar de rir Por sorte A polícia estava próximo da casa Fazendo a bandidagem correr E os tiras chegam numa Moto do nada Um dos capangas é despachado por eles na fuga Mas eles Nossa Cabe tudo isso de gente na moto? Se são vizinhos chegando Deve ser a cidade mais bem armada do país Realmente sendo o faroeste brasileiro Reimaginado para os tempos de hoje Essa morreu Não tem jeito Para vocês que ridicularizam o rapaz que checou o pulso dela Vamos lembrar que existem casos de pessoas Que levaram mais que um tiro na cabeça E sobreviveram Então vamos dar um desconto para ele João Amorim está vivo Então claro Charles Chama a ambulância Com urgência Sérgio Alô central Por favor Uma ambulância É urgente Temos um homem ferido E uma mulher morta Urgente Aqui Vou te dar o endereço Nossa Quando disse para chamar com urgência Foi bem levado a sério mesmo Bastou falar que era aqui a ocorrência Que chegaram em dois segundos Sem dar tempo de passar o endereço Sei que o sul do Brasil é mais avançado que o resto do país Mas nem tanto E claro Essa tragédia Afeta emocionalmente A filha do casal Não pode morrer mãe Não pode morrer mãe Pai 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 Essa aí não deve ser filha do Amorim E sim do Sargento Carlos Daquele filme Qual que é o preço de uma vida Dado que herdou a maneira de fazer ataque emocional Eles mataram a minha mulher Mataram os meus melhores amigos Sequestraram o meu filho E agora ameaçam de matá-lo Três meses depois do ocorrido João Amorim se recupera dos ferimentos E agora procura o prefeito da cidade Para tomar providência sobre a gangue que o atacou Mas descobre que ele foi assaltado e ferido por alguns bandidos Ele o visita E tem descrições dos assaltantes Mas você já sabe quem fez isso com você Não descobri Foi de repente Eram quatro pessoas Todos mal encaradas Um com cicatriz Outro de brinco Um cabeludo Outro sem cabelo Foi horrível Foi horrível Quase me mataram Meu amigo João Chega de tristeza Não vamos falar de coisa ruim Vamos falar de coisa boa Tá acontecendo aqui Tá acontecendo aqui Uma roda de viola Vai ter burbeiro De fumador De caqueiro Então Patrícia Eu gostaria que você acompanhasse Meu amigo João Leve lá pra ele conhecer Minha família E pra que se entreverem Nessa rodada que eu ia aqui Amorim acompanha a Patrícia Mas desconfia da descrição dos bandidos Pelas características São os mesmos bandidos Que assaltaram minha casa Quase que morri E assassinaram isso A minha sorte Que a minha filha mais velha Estava me achando Como já devem ter notado Tem sempre uma trilha sonora Típica do interior ao fundo Onde quase nunca se encaixa Com o que ocorre Algo bem amador Pois polui-se sonoramente As cenas Quando não precisa E distrai da seriedade Das situações Enquanto isso Um tal de delegado Roger E seu assistente Chaves Que chamou a ambulância Três meses antes Respondem a um chamado Sobre um roubo de joias Dinheiro e violência E um morador Das mesmas descrições Que o Amorim Ouviu do prefeito anteriormente O que deduz Ser a mesma gangue Que atacou o João Amorim Uma mulher Que se diz filha do Amorim Ou que podemos assumir Ser a tal filha mais velha Mencionada antes Fala aos policiais Que teme pela vida do Amorim Com a gangue a solta por aí E relata sobre a festa de chimarrão Para eles irem até lá Eles concordam A filha Não querendo ficar sozinha Convenceu o Amorim A ir na festa do chimarrão E lá os policiais Aviso sobre a possibilidade Da gangue aparecer na festa E a cena corta Para um outro local Nada a ver com a festa Onde o Amorim Vai tomar umas Num bar qualquer Desperdiçando Cinco minutos de filme Sem necessidade alguma Onde ele com seus amigos Resolve cantarolar Para afogar as mágoas De perder uma mulher Que namorava Mas que se mandou Se a sorte Negou A morte do Capanga Que sofreu Meteoro de Pegasus No início do filme Porque você não é homem De enfrentar homem Por homem Olhar nos meus olhos E dizer Eu vou te matar Você não é homem Você é homem Junto os teus Capangas Só assim você é valente Mas depois do insulto O bandido não se contenta Então espere pra mim Estou esperando Estou aqui Pronto pra O que der e quer Tire Você é cara É pra já Tire Toma lá igual Ué Para que que o amigo Do Amorim Arremessou a arma Para ele Não era mais fácil Ele mesmo atirar Num meliante Pra falar a verdade Não era mais fácil O rapaz Que salvou o Amorim Balear o segundo Capanga E olha só É o mesmo cara Que sofreu o super soco Do Amorim No começo do filme Então ele não morreu Se é o caso Como se juntou Novamente a gangue Se ficou caído Lá na casa Do João Amorim Três meses antes Então que papo é esse Do chefão da gangue Querer pegar o Amorim Se ele nem tinha Matado ninguém antes Nem me faça falar Também do chefe Da gangue Ser tolo De querer provocar Tiroteio num bar Com policiais ao redor Acho que não vira O faroeste O bastante Para saber Quando não comprar A briga No dia seguinte Em seu lar O chefão recebe Notícias de um De seus capangas Traindo? Mas ele apareceu Agora mais da metade Do filme Então não há como O espectador Ter suspeita De sua lealdade Ao chefe Tá bem Mas você sabe Que quem mente Pra mim Tu sabe O que que acontece Não, não faça isso Olha o estado Olha o estado dele Olha como ele está Se o filme continuar Com essas cenas Bizarríssimas Eu aqui vou mijar Mas de tanto rir A polícia Se aproxima da casa E o mandante Do assassinato Da mulher Do Amorim Segue o João Mas é notado Pela polícia Amorim É surpreendido No meio Da mata Por ele Como assim Deixa pra polícia Ou Amorim Estava sendo perseguido Sem ele procurar Brigar nesse caso Tempo depois Mas a polícia Encontra uma mulher No meio De algum local Aparentemente Vocês são aqueles policiais Amigos do meu pai? Quem é seu pai Menino? O João Amorim Filha do Amorim? Por acaso Se refere Aquela garota Do início? Como ela cresceu Tanto em apenas Três meses? Será ela Irmã do bebê Jupiteriano Para crescer Tão rápido? Então o chefe Santana Invade a casa Do rapaz Que avisou a ele Sobre a invasão Da polícia? Acorda que aguenta Hoje você vai morrer Eu vi os policiais agora Isso aí é mentira Vai matar isso aí Mas por que vai matá-lo Se ele avisou Sobre a batida policial? Tá certo Que na cena anterior Vemos ele lá Mas ninguém da gangue Pode provar Que ele é um tira Não mexa Antes você no que Essa sonoplastia Pelo visto Teve capacidade De captar o som De um tiro Mas incapaz De gravá-lo Até o som Se dissipar Cortando abruptamente O único som de tiro Usado pelo filme todo Bora chefe Antes que a polícia chegue Bora Nossa Novamente a polícia Chega logo após o disparo Se eles são tão eficientes Em responder as ocorrências Antes mesmo de serem atendidas Como é que ainda existem Gangues desse tipo Barbarizando o interior O carro da polícia Os persegue Mas Chaves é baleado Pelos bandidos Que aproveita o companheirismo Entre policiais Para meter o pé na estrada Nossa Como essa produção É descuidada Deixando na cara dura O elenco No caso O chefe da quadrilha Assistindo a gravação Assim parece Que os policiais Estão insanos Enquanto isso É revelado Que a filha Jupiteriana Namora o Santana O cara Que matou a sua mãe E feriu seu pai Não há palavras Para descrever A absurdidade Dessa situação Prefiro nem comentar Agora pois o filme Consegue ainda piorar tudo Então o João Amorim Faz visita A sua filha Jupiteriana E ao ver Santana Ele fica com mal estar E mais lembranças E decide ir embora Mas logo Ela confronta Seu namorado Devido ao efeito Que lhe causou O seu pai Eu preciso te fazer Uma pergunta Santana Uma muito importante Para mim Tu morou Em Bom Jardim da Serra? Eu morei Em vários lugares Tu sabe Em Bom Jardim? Também morei Em Bom Jardim Foi você Eu o que? Foi você Que matou a minha mãe Eu era pequena Mas eu lembro de tudo Eu matei a tua mãe? Foi você Eu me lembro Se você se lembra De tudo isso Como o diabo Se quer começou Um relacionamento Com esse assassino? Então você Aquela menininha Que fugiu No dia Que nós Acabamos Com a raça João Amorim Sim Eu vi tudo Eu era pequena Mas eu lembro de tudo Eu vi tudo Então princesa Vou ter que acabar Com você também Como diabos Os personagens Não se reconheceram Pela primeira vez Depois do assassinato Vamos lembrar Que passaram apenas Três meses Apesar da diferença Gritante da garota Para aquele tempo Para agora Mas isso não importa Pois Amorim Aparece para salvá-la De Santana E o despacho Acabou filha Tinha que ser assim Mas como acabou? Ainda falta o chefe Da quadrilha É não está tudo acabado Eu menti para minha filha E menti para a polícia E mais alguém Que eu conhecesse Obrigado filme Mas não precisa refrescar Minha memória Que eu sei muito bem Quem falta ser pego Ô João João Ouvimos os tiros O que houve? Mas eu falei Para você não fazer justiça Com as tuas próprias mãos Não se preocupe Amorim Quando explicar Que Santana ia matar a filha A matança será justificada Para defender a família E por isso O título do filme Senhor delegado Eu respeitei E segui os seus conselhos Mas o homem Tão bravo E tem um marginal Acabou se matando Ele se matou Não Amorim Por que você mentiu? Era só explicar Que o bandido Ameaçou sua filha Que estava de boa Agora eles vão perceber Que não teve sui-shin De jeito nenhum A arma dele ainda está carregada E tem dois tiros no peito Aliás Essa sua explicação Do cara ter se matado Não tem sentido algum Porque o cara Era mal demais Coitado do Amorim Condenou sua vida Como cidadão Pela mentira Mais deslavada possível É realmente Mas está esquisito A forma como ele morreu Ah Não me diga O que você acha? De qualquer forma Vamos chamar a perícia De qualquer maneira Não importa se esses dois imbecis São incapazes de analisar Uma cena do crime Só de olhar Já que nem precisa ser membro Do CSI Para desvendar o que ocorreu Logo em seguida A dupla flagra o chefe E um capanga Seu armando uma emboscada Para o Amorim Então Você vai ficar bem aqui Para esperar ele Fica de vontade E eu vou sair por aqui Ai caramba Por que esses pamunhas Demoram tanto Para ir prendê-los Demoram tanto Que só pego um deles E deixo o outro Para lá de boa Sem querer ir atrás Além de imbecis São preguiçosos Para cacete Então o chefe Procura pelo Amorim Até que Ei Como o Amorim Sabia que o vilão Estava ai Eu tudo entrei Há muitos anos Eu te procuro Como muitos anos Se o incidente Correu apenas Três meses atrás Será que o editor Errou lá E botou meses Em vez de anos Isso ainda não explicaria O envelhecimento Precoce da filha Então o vilão É baleado E de novo A polícia Tá ali do lado Logo depois do ocorrido Que isso Mais um Agora foi você Não Senhor delegado Eu respeito a justiça É um outro covarde Que se matou Olha pro sangue o revolver Caçamba Esse caso é pior ainda Mas os policiais agora Devem ver mentira Deslavada Não é possível Realmente Agora o João Tem razão Tudo indica Que foi ele Que se matou mesmo Vamos chamar O pessoal da perícia E carregar Esse presunto Vambora Acreditarem em mim De novo Sim seu amorim Eu também estou impressionado Em como eles Acreditarem em você De novo Nem a loucademia De polícia Teria um grau Tão grande De despreparo E incompetência A arma Que só está apontada Na cabeça Devido a um erro De continuidade Não foi disparada Então obviamente Não há ferimento Nenhum na cabeça Sem falar que Pela distância Percorrida pelos policiais Dava para ouvir Os tiros disparados Que no caso Foram no tronco O que já eliminaria Qualquer hipótese De suicídio E uma olhada Mais próxima Iria constatar Que a pólvora Deveria estar concentrada Na entrada Do ferimento Das balas Se realmente Tivesse sido Disparado A queimar roupa Agora eu sei Por que a bandidagem Reina Apesar da resposta Outra rápida Da polícia Os chamados Eles se concentram Tanto na rapidez Que esqueceram De estudar o básico Da investigação criminal Amorim encontra Seu grande amigo E entrega a arma Que portava Que deve ser um transformer Pois se transformou De um revólver Para uma pistola E o que vai fazer agora João? Eu vou fazer E não sei Só sei Que estou largado No mundo E ao som De largado No mundo O filme termina Com cenas Já passadas Do filme E vou te contar Que esse filme Foi uma das maiores Pérolas Que já assisti Se o problema Do filme Fosse só Atuação E edição Completamente Estraçalhada Seria apenas Mais um filme Trash Mas vai mais longe Tendo dos roteiros Mais esburacados Possíveis Filha que namora Um assassino Polícia Extremamente incapaz De analisar Cenas do crime E tantas outras Coisas Que continua Citando Daria páginas E páginas De erros E incoerências Que não caberiam Todos num vídeo Só Com certeza O filme Merece seu status Cult Entre os amantes Do cinema Trash Pois se isso realmente Foi vendido Nas locadoras Vou te contar Pode ser que se eu comprasse isso E visse o que eu vi Em vez de me sentir roubado Pela péssima qualidade dele Sentiria que peguei Uma joia rara Pois um filme Com tantos problemas Feito para consumo Apenas poucos exemplares Seriam vendidos Até que espalhasse Sua infâmia O engraçado É que tem outros filmes Nesse mesmo estilo Feito em épocas diferentes Como Os Tropeiros E Jango Bravo Ambos tão trash Quanto Se não ainda mais Pelo menos O filme não é tão capenga Quanto a besta De Ocaflete Mas já me dá um pouco De coragem Para os filmes mais longos Mas por enquanto Eu continuarei Em território mais seguro Até a próxima